OI PESSOAL, ANTES DE ASSISTIR O SUPER 11 NÃO SE ESQUESÇÃO DE ASCENDER AS LUZES E NÃO FIQUEM MUITO PERTO DA TELEVISÃO Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente a sexta temporada do Duelo dos Inscritos, só lembrando aquele Ultra Mega Super Inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos, compartilha os vídeos, rapaziada, é fácil, é só pegar o link dos vídeos aí e compartilhar nas redes sociais de vocês, grupo do WhatsApp, Facebook e aí por diante galera, pra dar aquela força. Se você ainda não é membro, seja membro do canal, é uma opção a mais que o YouTube disponibilizou pra dar uma força pros canais, pra dar aquela força é a partir de R$2,99 por mês, R$2,99 por mês, você é membro do canal, ajuda o canal e ainda tem alguns benefícios que estão na descrição aí, é só você clicar no seja membro que vocês vão ver lá todos os benefícios que vocês terão sendo membro. E, sem mais de logo, vamos conhecer os times que vão jogar hoje, rapaziada, e hoje estamos no quarto jogo dessa sexta temporada do Duelo dos Inscritos e vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos. E hoje a gente vamos jogar com o time do inscrito... O time do inscrito é... Jogos Feras, e o nome desse time aqui é Fire Furacão, e ele tem Shisuke no gol, Teres, Kinako, Kirino, Yamagi na defesa, Tema, Suzuno e Nagumo no meio de campo, Tsurugi, Zanaki e também tem a Beta. Tá, então, esse aqui é o time do inscrito Jogos Feras, e o nome desse time aqui é Fire Furacão, deixe no comentário pra quem vocês estão torcendo, bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra assistir o nosso canal, se você ainda não foi no grupo do WhatsApp, rapaziada, o link tá na descrição do vídeo, E se você ainda não foi lá na página do Facebook, segue lá a gente na página do Facebook, porque às vezes eu posto coisa que eu não trago aqui pro canal, coisas diferenciadas lá, e sem mais delongas, vamos que vamos começar essa partida, rapaziada, vamos lá. E vamos que vamos, e vamos que vamos, velho, e joga... E vamos, 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 Desespero, Floral! Vou colocar pressão no X aqui, velho. E tome Punch! Defendeu. Ah, nem foi falta, nem quebrou o joelho, velho. Mas é uma botada, velho. Não vai. Não vai passar a Zanaki. Não vai passar a Zanaki. Ah, não vai passar a Zanaki. Ah, não vai passar a Zanaki. Ah, agora. Mix Max, Arthur! Eu gosto mais do Arthur do que do Xuxu dele, velho. Na moral. Vamos com o ataque. Vamos com o ataque. Vem, time, vem, time. Ajuda a nós, time. Demorou demais, então eu vou ter que chutar. Vem do Divino. Esse Vem do Divino é muito legal, velho. E tome Punch. E defendeu de novo, velho. E acaba o primeiro tempo e o jogo segue zero a zero, rapaziada. Deixa o que vocês estão achando até agora dessa partida. Bastante like, bastante comentário. E vamos que vamos aqui, velho. Vamos aqui, vamos aqui, mano. O jogo tá como? Tá pegando fogo, velho. Tá colocando uma pressão no X, mas tá dando muito certo, não. Já dei no meio, não deu muito certo. Já dei no meio, e lá vem. Chute comando, chute nofo. Boa, vamos X. Bit of Punch. Boa. Boa. Vamos, Kinako. Vamos, Kinako. Ai, eu vou ter que... Vou ter que dar o mesmo, velho. Eu ia perder a bola. Eu ia perder a bola, velho. Vamos aumentar o chute. Boa. Deixa aí, rapaziada. O nome para essa técnica não tem nada da Kinako. É, ele vai defender, mano. Na moral. Sabia que ele ia defender, velho. Caramba. Ai, não. Alguém que TP cheio, rápido. Alguém que TP cheio, mano, pra defender. Ah, velho, tá de brincadeira. Na cara, mano. Caminho de Crisó, que é o mesmo? Caminho de Crisó, que é o mesmo? Agora deu o mesmo. Tem que usar o Mix Max também, mano. Viu, viu. Mix Trance. Ru Gentoku. Viu. Taikoku Ooka. Viu. Ih, defendemos. Boa. Já vamos tentar o mal contra-ataque aqui. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Me acompanha, time. Ah, velho. Tá de brincadeira, mano. Já não vai passar, velho. Vamos lá, vamos lá de novo. Vem, time. Vem, time. Vem, time. Boa. Tenta, mage. Vem, time. Taikoku Ooka. Glorificação da Irlandinação. Defendeu, velho. Caramba, mano. E a caaaah Boa partida Empata 0x0 E vamos pra prorrogação Prorrogação os pênaltis, eu não lembro agora Caramba, velho Que tenso, mano, acho que é prorrogação O pênalti Pênalti, já vai direto pros pênaltis Beleza, vamos lá, vamos direto pros pênaltis É tudo na sorte, rapaz A partida agora é tudo na sorte É tudo na sorte Vamos lá Boa Já começou o gol Já começou Marcando gol e agora eu vou pular pra direita Pra minha esquerda Vou pular pra minha esquerda O cara ficou no meio, velho Caramba, Tsurugi Você é mais humilde, mano Eu vou chutar novamente Pra minha esquerda Boa É isso aí, time É isso aí, velho Agora nosso amigo Zanaki Eu vou pular na minha esquerda Eu vou pegar essa Eu vou pegar essa Eu vou pegar essa Boa, Shisky Eu falei que eu ia pegar essa, caramba Tá me tirando Tá me tirando, velho Agora eu vou chutar na minha direita Boa Tamo muito bem nessas cobranças, velho Agora eu vou pular na minha direita Vou pegar o chute da Beta Vou pegar o chute da Beta Vou pegar Perdeu o Playboy Vamos, Fran Vamos, Fran Vamos chutar Na esquerda Defendeu, velho Que zica Agora deu ruim Agora as coisas pra toque Deu ruim Agora a complication Vou ficar na direita Direita, 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 direita Mancada, velho Vamos, Dylan Vamos, Dylan Direita, direita no alto Direita no alto Boa No alto Ele chutou baixo, mas tá bom Ele marcou o gol Perdeu Perdeu Direita Direita, 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 direita Direita Boa, Shisky A gente defende o último chute Ganha a partir Que jogão Parabéns aos dois time Parabéns pra você Jogosfera com seu furacão Com seu Fire Furacão Infelizmente não deu E um parabéns pra você Riura Kirina Com seu Fire Limonete Que ganhou a partida Que classificou pra próxima fase Não esqueçam de Seguir lá no Facebook O link tá na descrição Do vídeo Não esqueçam de ir no grupo Do WhatsApp O link tá na descrição Do vídeo Se você ainda Não achou A playlist Dessa sexta temporada Tá na descrição Do vídeo Bastante like Bastante comentário Seja membro Pra dar aquela força Eu vou ficando por aqui Valeu Tamo junto Falou é nóis Fui Tchau 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 Tchau